Olá, meu povo, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, gente, eu vou fazer o vlog em uma cidade. Eu vou resolver algumas coisas lá e conforme eu for resolvendo, eu vou gravando um pouquinho pra vocês. Eu acredito que não vou filmar muitas coisas não, porque eu tenho vergonha de gravar em público. Mas o que eu consegui, né, eu acho que já é uma vitória. E minha picheira tá aqui, ó. Vamos pra cidade, vamos. Eu já tomei banho, ó. Passei um negocinho aqui na sobrancelha, passei um batomzinho, rímel. Aí a Laila e a Sofia tá aqui brincando. Ei. E o Laila tá ali. A gente tá quase saído. Aí quando a gente chegar lá, eu gravo um pouquinho pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostaram, já deixa o like aí pra mim. Se inscreve no canal se é a primeira vez que tá me assistindo. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, tá bom? E compartilha o vídeo com seus amigos, pra que mais gente possa conhecer o canal. E se inscrever pra aumentar a nossa família, né? Então vamos lá até a cidade. A gente tá aqui no lanchonezinho, gente. A gente vai tomar um caldo pra ver se eu acordo mais, porque parece que eu tô meio legal. Porque eu fui dormir ontem já era quase uma hora da manhã e acordei hoje seis horas, cedo demais. Aí eu tô assim meio que dormindo ainda. Mas o mais de caldo aqui e o café vai dar certo no melhor hora. Gente, olha isso aqui. Vocês estão vendo o tempero aqui, ó. Aponta aqui a cor onde é que tá o tempero. Tava de forma na unha ontem, colocando o excesso do esmalde aqui. E tava gostando desse jeito. E o alergia é o lixo. É, o lixo. Mas só falta as que alergia o que? Ao lixo? Aí vai, ó. Aí pronto, aí já acaba tudo. Tá aparecendo alergia ali. Só os buracos, o fio e meio. Devoio. A gente já saiu lá da lanchonete. Agora a gente vai ali resolver umas contas, sabe? Mas, gente, esses negócios aqui na minha mão tá passando demais. Tá que meio urtiga. Aff. Ai. Tá passando muito. Então, vamos. Tamo indo ali no banco resolver um negócio. Coisa pequena, sabe? E o banco tá aqui só funciona pra... Como é que é que diz? Pra nada. Só tá funcionando os caixas eletrônicos, mas não tem dinheiro, sabe? Só faz transferência. É... Nem pagar a conta não dá certo. Você que tem dinheiro na conta, paga a conta. Porra, gente. O banco daqui... Vamos lá e vamos lá. Não tá prestando pra nada. Mas vamos fazer aqui uma transferência. que é o que tá fazendo aqui no banco daqui. Gente, quando esse banco aqui prestava, aqui era cheio de caixa. Tinha uns cinco caixas. Mas agora só tem dois. E aí Pronto, já estamos saindo aqui. Aí, gente, esse banco que eu disse que é banco, né? É... Uma vez o... O gerente aqui disse que não é mais banco. É... Que virou posto. Porque não funciona mais com dinheiro. Aí o banco virou posto. Recebeu? Aí tipo que nossa agência foi transferida daqui de independência pra cidade vizinha. Mas é isso aí. Resolvi outras coisas não. Ó, gente. Tô aqui na farmácia. Tô saindo já. Comprei o... O hospital da Laila Sofia. E... Um chip novo pra mim. Aí eu comprei também o meu anticoncepcional. Porque... Na secretaria municipal tá em falta. Ah, eu vou resolver outras coisas aqui. Pagar uns contos. Né? A felicidade do pobre é pagar as contas. Que deve. A gente vai aqui nessa secretaria comprar algumas coisinhas. Ver se eu consigo filmar um pouco pra vocês. A gente vai pegar aqui um mozinho de cheiro verde. Né? Caso não tenha... Ou leva dois, amor. Esse aí tá mais bonito. Esse aí tá... Não é? Né? Ou pega só... Ou vai levar dois. Vou levar só um. Vou levar um pimentão aqui. Esse aqui tá bom. Ó. Esse aqui. Esse aqui tá bom. Hum. Os pimentinhos tão feitos. Vamos levar um pouquinho, uns três, né? É. Procurando mais dúvidas. Essas que eu te dei, então, não estão. Estão. Tá bom. Esse aqui vai comprar dois. Tá bom. Eu não vou sair duas aqui. Mas tá um, por favor. Tá bom. A laranja tá bonita, amor. É, não? Isso aqui é tudo junto, não. Eu tô comendo. Hum? Olha aí. Vou levar uma cebola também. Ó, vermelho. Bota vermelho também. Tão bonita, né? Tão bonita, não? Tão lera da branca, né? Tipo feio. Então tá. Tão branca mesmo. Escolhi aqui umas batatas, mas bicho, eu tô meio aqui. Só tenho essas aqui, hoje, na frutaria. Esse aqui tá mais ou menos. Tá. Aqui eu botei? Não, aqui eu botei. Duas cenouras, isso tá bom, né? Não pode lutar mais. Tem que colocar nas carnes. Tem que comer mais cenoura mesmo. Três. Ou mais um. Quatro. Três. Botou quantas batatinhas? Três. Um, três. Três na três. Ou então bota... Ah, tá certo. Vou pegar aqui umas batatas doces. Olha o bicho padre, olha. A frente das outras. Asa, que batata doces aí, né? Um. Hum. Uma mãozinha. Oh! Cinco? Dois? É. Porque é de uma ferra, né? É. E a manha ali. Beleia pra me botar no coco. Vai pra lá. Oi. Oi. E a gente veio lá e abriu o coco. Eu não. Foi o rapaz. Como é o nome dele? Vamos comer esse coquinho aqui. Vamos comer. Não, é muito. Oi gente, ó. Desi mais um. Pronto. Agora. Arrambei aqui na casa do vaqueiro. Daqui da cidade. Porque nós vamos comprar umas ração pros pins. Uma ração, né? É. Ai gente. Eu como falei pra vocês. Eu comprei um chip novo. Porque... É. Meu chip... O chip que eu uso no meu WhatsApp não é cadastrado no meu CPF. É no CPF da minha cunhada, Carol. Aí também comprei mais por causa que esse celular é aquele chipzinho bem pequenininho. E o... Esse que já é cadastrado no CPF da minha cunhada, ele é o maiorzinho. Aí não entra. Aí por isso... Aí tipo, eu fui pra São Paulo. Sem chip. Nesse celular. Porque não... Não entra chip. Aí agora eu comprei o Nano. Acho que é Nano. Que falo. Agora eu vou comprar. Agora esse vai ser cadastrado no meu CPF. Aí tipo assim. Eu só me comunicava com o pessoal pelos contatos do WhatsApp. Porque ligação mesmo eu não recebia. Porque não tinha chip no celular. Lá e tá ali comprando a ração. Ó. A ração é essa aí, ó. Pagar aqui. Se tá pegando energia. Agora a gente tá aqui no... Na borracharia, ó. Vai ver um negócio aqui da mão. Ó. Aí gente. Tá escutando a musiquinha? Uma sofrênciazinha. É garacão. Só gosto. Pouquinho. Pouquinho, tá? Aí gente. Tá escutando a musiquinha? Uma sofrênciazinha. É garacão. Só gosto. Mas ele passa a carne. É uma BR aqui. Uma BR-106. Gente. Agora eu tô aqui no Correio. Pra renovar minha caixa postal. Gente. Pense num pouco o que o Correio tá fazendo com a gente. Meu Deus. Ano passado eu paguei R$70,00. Pra fazer a caixa postal. E esse ano. Vou ter que desembolsar R$122,00. Pra poder manter minha caixa postal. Será que... Infelizmente a gente precisa do serviço, né? Se é obriga a pagar. Gente. Eu tô aqui na... Na manhã, ó. Lá de Sofia tá na bacia. Um banhozinho. Aí é isso. Eu fiz algumas outras coisas. Que não deu pra mostrar pra vocês. Que foi tudo muito rápido. Aqui... Aqui a rua da minha mãe é muito movimentada também. Aí... Gente. Pra quem não sabe. Aqui a mãe tem um barzinho, tá? A rua da mãe é muito movimentada. Vocês escutarem aí. Desse lado do meu carro. Por isso. Aí eu vou banhar a Laila Sofia. Né, filha? Né, filha? Eu fui no... Eu levei o celular da minha irmã. Pra botar película. Pra comprar capinha. Mas esqueci de gravar pra vocês. Mas fora isso. Eu gravei em todos os lugares que eu passei, tá bom? Vou banhar aqui ela. Depois eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Ah. Vai tá ali, ó. Dormindo. Ah, gente. Eu não gosto de... Quando eu venho pra cidade, eu gosto de deixar ela pra mãe, tá? Aqui na casa dela. Porque... Aqui é... É muito abastado. Muito quente. Se tá andando com a criança no sol quente sem precisão, né? Não é pra mim. Eu prefiro enfrentar as filas com um e deixar ela em casa, na sombra, quietinha, do que tá com ela pra cima e pra baixo. Se eu tenho com quem deixar, né? Pra poder resolver minhas coisas. Eu... Claro que eu vou deixar. Não tá andando com a bichinha toda. Mas se eu não tivesse, né? Claro que... Eu levava, né? Porque... Tem que... Todo mundo tem que resolver a sua. Gente, quase que eu esqueci de finalizar o vlog. Mas... Eu tô em casa já. E... É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de um pouquinho do meu dia lá na cidade. E... Deixa o like aí no vídeo se vocês tiverem gostado. Se inscreve no canal se não é inscrito. Ativa as notificações pra receber todos os vídeos. E... Um beijo.